Meditações especiais para sua edificação espiritual, com o pastor Davinson Bignon. Estas meditações são um oferecimento da editora Contextualizar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estou também pastor congregacional, atuei como revisor da equipe da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar. Para mim é um grande prazer estar com você nesta nova série especial de meditações sobre a esperança. De modo que eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nessa série especial de 15 episódios que teremos aqui sobre esperança. Medite comigo então e renove a sua esperança a partir de agora. Muito bem, estamos em mais um episódio da nossa série especial de meditações bíblicas acerca da palavra esperança. Este é o episódio de número 11, e o texto que vamos meditar hoje está no Salmo 119, versículo 43, que diz assim, Este salmo aqui é um salmo muito especial para mim. É o salmo em que eu fui chamado para o ministério. Este salmo me trouxe esse chamado quando várias ocasiões eu estive lendo este salmo e ele falava comigo sobre o ensino da palavra de Deus, sobre a compreensão dos estatutos do Senhor. E esse meu chamado para o ministério pastoral se deu então com a leitura e meditação do Salmo 119, há muito tempo atrás. E aqui nós vemos o anseio do salmista quando ele pede a Deus que não tires totalmente a palavra da verdade da boca do salmista, porque ele tem esperado nos juízos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos apreensivos quanto ao nosso futuro, quando estamos no meio do furacão, e não sabemos como resolver uma crise, uma crise às vezes grande demais. Mas aqui nós aprendemos que quando esperamos o agir de Deus, os juízos de Deus eles são perfeitos. Sim, aguardamos os juízos de Deus, mesmo quando os juízes humanos falham. Então, quanto tantas pessoas que têm estudo, que têm conhecimento, que têm autoridade para julgar casos, e essas pessoas falham, e a justiça é vituperada no nosso meio, nós só podemos apresentar a nossa fé de anjo do Senhor, sabendo que no tempo certo Ele vai agir a nosso favor. O nosso Deus é justo juiz. Então, quando muitas vezes nos sentimos completamente injustiçados perante o mundo, quando muitas vezes enfrentamos uma crise, é devido a uma decisão mal feita na justiça dos homens, sabemos que o Senhor é aquele que nos julga, e que julga a todos com completa e perfeita justiça. Então, ainda que você esteja indignado ou indignada, quando alguém consegue aparentemente se safar, usando de métodos escusos, para poder até mesmo subornar juízes para seu favor, e dando curso a todo tipo de impiedade, neste momento, só podemos nos aquietar, e continuar esperando em Deus. O Senhor é justo juiz, e não tardará para que Ele esteja trazendo a lume tudo o que está encoberto. Então, neste momento, você pode orar para Deus e pedir a Ele, que não esteja tirando a verdade da sua boca, porque você não é testemunha falsa, porque você está agindo com a verdade, mas que Ele esteja trabalhando e julgando a sua causa no tempo certo. Mas lembre-se, não adianta você querer que Deus esteja agindo com justiça a seu favor, se você não está vivendo de acordo com aquilo que Ele quer, se você não tem verdade na sua boca. Então, em nome de Jesus, que você possa ter a certeza de que você está agindo, não de modo ímpio, mas de modo santo perante Ele. E se você estiver correto, correta, no seu direcionamento, na sua forma de agir, que você possa realmente esperar, porque o nosso justo juiz não falha. No tempo certo, Ele vai agir com justiça, com graça, e vai te dar forças para você enfrentar a situação ruim que você está enfrentando hoje. Que essa palavra tenha sido de bênção para você. Vamos então falar com Deus nesse momento. Senhor, eu te exalto, porque estamos diante do nosso justo juiz. O Senhor é juiz de todas as causas. O Senhor luta por nós. O Senhor pleiteia as nossas causas, mesmo quando estamos à mercê de juízes corruptos. E precisamos, ó Pai, da sua ação, quando enfrentamos uma causa na justiça, e que precisamos, ó Pai, da tua pensão, da tua resposta justa perante nós. Então, clamamos a ti, ó Pai, que tu livres esse teu servo, esta sua serva, de estar enfrentando um problema com falsos juízes. Mas que este meu irmão, essa minha irmã, possa estar aprendendo a confiar em ti, como justo juiz final de tudo o que esperamos. Então, Senhor, clamamos agora a ti, e que tu estejas trabalhando na causa, na justiça que esse meu irmão, que essa minha irmã tem. Acelere, ó Pai, as decisões. Cuide, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã, não seja injustiçado ou injustiçada, mas que a tua bênção esteja alcançando a cada um de nós com a justiça eterna do Senhor. Trata conosco, nos dá a resposta que aguardamos. Nós pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus, hoje e para todos, sempre. Amém. E amém. Muito bem, espero que esta palavra também tenha sido de bênção para a sua vida. E caso você tenha uma causa na justiça, não se esqueça. Deus controla tudo e todos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nem mesmo a sua causa na justiça está passando despercebida aos olhos de Deus. Espere o agir dele. Ele é o justo juiz. Ele vai fazer justiça em nome de Jesus para a sua vida. Que Deus possa guardar o seu coração e a sua alma neste momento de crise e de dificuldade. Que Deus fale abundantemente a cada um de nós. E espero você, então, no nosso próximo episódio. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar esta meditação bíblica. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O que é isso?